Eu acho que tinha visto aquelas de SKS, mas não tenho a certeza. Mas este aqui vai ter que pagá-las. Já, mesmo se não foi esse, vai ter que pagá-las. Mas este aqui vai ter que pagá-las. Vai ter que pagá-las. O meu irmão está aqui, mas não sei se eu quero vir a chutar. Ele está na prisão. O meu irmão? Não sei. Eu quase que nunca me lembro quando a gente faz logout. Parece que é um traçador. É que eu tinha visto as balas. Não sei do gajo. É não, fico, vê lá. Se não consegues ver o gajo, baza daí. Não! Não! Sem dúvida. O recolo, o recolo, se 꺾u. A domingo. Tu partiras. Abra a porta. Epa... allô? O que? O que está acontecendo? Mike Estás aí? Eu? Acho que isto aqui cortou não? Sim sim, estás-me a ouvir? Eu estou Deve ter cortado há bocado Deixei de ver chipito Ora bem, eu encontrei dois gachos Um com arma e outro fresh spawn O fresh spawn foi direção ao barco Agora é capaz depois do barco ir para a base Mas eu vou já para aí Vou sem balas Os caras já estou Morrer de fome ou caralho Para adentro Para adentro Vale Eu não quero ver aqui se estiver por outro lado é que eu gosto Sabe? 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 Ver se chega o mais rápido para aí Epa por uma parte posso ter morrido mas estou contente porque os gajos não apanharam a minha merda. Comida e tudo. Não era preciso fazer isso. Não era preciso. Mereces. Mereces viver. Eu sou um sobreviver. Oh, legal. O que aconteceu? O que foi? O que foi? Sim. Oh, eu amo você. Oh, não. Muito bom. Oh, porra. O que foi? 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 Vamos lá. 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 Pai, eu daqui quando vou a treina por cima não consigo perceber, né? Eu tipo, desprei, pum, 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 e vi o gajo a deitar-se. Hum, hum, hum.